Cuidados de enfermagem em pacientes com colostomia ou, como alguns conhecem, pacientes colostomizados. São cuidados específicos que requer um conhecimento e requer um preparo emocional e técnico do profissional que vai fazer esse atendimento. É um assunto pouco abordado e pouco conhecido na comunidade. Entretanto, bastante difundido está essa patologia ou deficiência genética, alteração genética, que acaba incluindo, percorrendo esse caminho do paciente que precisa fazer colostomia. Seu programa Saúde e Consciência está no ar. Saúde e Consciência está no ar. Para falar sobre colostomia, os cuidados de enfermagem com o paciente, o portador de uma colostomia, o porquê fazer essa colostomia e, principalmente, quais são as consequências no tratamento e na continuidade desse tratamento, nós recebemos a enfermeira Ângela Cristiane Tomazella, que é a enfermeira que trabalha atualmente no Consórcio Intermunicipal de Saúde, da 12ª Regional de Saúde, na abrangência da 12ª e que tem esse... É um programa, Ângela? Sim, é um programa. Antes de mais nada, obrigada por você estar aqui conosco. Obrigada ao coordenador do CISA. Quem é o coordenador agora? Jorge Janete. Ah, então é o Jorge. Continua, não é agora. Continua. Então, obrigada. Aí você leva pro Jorge o nosso abraço da universidade, nosso abraço do programa, né? E o nosso obrigado pela sua liberação de estar aqui hoje conversando conosco sobre um assunto que é tão importante. Colostomia. As pessoas pensam assim, colostomia é uma abertura. É isso? Isso. É uma abertura. O que leva o paciente a fazer a colostomia? Lógico que é um diagnóstico médico, nem precisa se aprofundar muito, mas assim, são situações de má formação genética, o que mais? Então, a colostomia, na verdade, são derivadas de doenças, né? Então, é um tratamento derivado de uma patologia. Então, quando tem-se um câncer, né? É feita uma colostomia, uma diverticulite aguda. Que é uma infecção, né? Que é uma infecção do intestino e também por armas brancas, armas de fogo, né? Que tem que ser exteriorizado pra desviar o trânsito intestinal. Pra que ele não caia ali dentro da parede abdominal e faça uma infecção generalizada. Que a gente chama de peritonite? Isso. Por aí a conversa? Isso. Ah, então tá. E aí, assim, essa drenagem é a drenagem de fezes, né? Então, só pra quem tá assistindo a gente, pra ficar um pouco mais claro, Na realidade, é um procedimento cirúrgico por indicação médica, né? Com, a partir de um diagnóstico médico. Exato. E que faz a promoção desse desvio do trajeto intestinal pra que as fezes tenham uma drenagem, né? E não se acomodem na parede do abdômen, gerando uma outra patologia, muito mais grave, inclusive, que é o caso da peritonite, que muitas vezes leva a óbito, né? Angela, você trabalha no programa lá. Vocês implantaram esse programa? Esse programa, ele é nacional? Ele é estadual? Como que funciona o programa? Na verdade, o programa dos ostomizados do CISA, quando eu entrei já tinha, mas é da esfera federal, né? Recebe o repasse, né? Do governo. Mas, ultimamente, são várias portarias que os colostomizados, assim, das outras, por exemplo, associações, que nem a Abrazo, né? Associação Brasileira de Ostomizados, a PAO, que é a Associação Paranaense de Ostomizados, eles conseguiram, assim, várias, inúmeras, eu falo assim, Direitos. Que antes não tinha. O Morama também tem associação? O Morama tem. Onde funciona a associação aqui? Eles se reúnem uma vez? Reúnem uma vez a cada dois meses, né? Essa reunião é feita tanto no CISA, uma vez a cada dois meses, e na Secretaria de Morama, porque agora dividiu, né? Antes era tudo junto, mas a associação continua uma só. Então, cada dois meses é entregue 12 bolsas, né? Além disso, dos direitos que eles adquiriram através da Portaria 400, né? Além da bolsa, eles têm os adivujuvantes, que são cintos, pasta, creme, né? Para a gente estar tratando que nem uma ileostomia, que são três tipos de estomas que nós temos. Nós temos a ileostomia, a colostomia e a urostomia. Então, são esses três estomas que nós trabalhamos na associação. Então, o enfermeiro tem que estar capacitado para diferenciar que tipo de estoma que se está tratando. Uma ileostomia, por exemplo, ela tem o pH muito ácido, né? Porque é na porção inicial do intestino, é ali onde estão todas as enzimas, né? Que não foi absorvida ainda pelo intestino grosso. Então, é a saída do intestino delgado, já iniciando com o intestino grosso, então é feita a ileostomia, tá? A ileostomia geralmente é feita em diverticulites ou doença de Crohn, né? Então, são duas patologias que é feita a ileostomia. Então, o enfermeiro tem que tomar muito cuidado com a ileo, por quê? Ela tem o pH muito ácido, né? Eu disse para você, e ela pode dar a dermatite. Que são aquelas lesões vermelhas. Isso, irritativas, né? Que em contato com a pele, que tem um pH neutro, ela irrita que nem uma assadura de bunda de neném, vamos dizer assim. Ô, Angela, eu já vi situações que as pessoas falam assim, ah, a assadura é por causa do adesivo da bolsa. Não é, então, por causa do adesivo, é por causa do ácido. Do ácido que está em contato, do efluente com a pele, tá? Então, a pele, como tem o pH neutro, então ela, né, com o pH ácido, queima e o paciente, assim, o indivíduo sofre bastante, tá? É dor? Dor. Dor. Queima, queima que nem fogo e dói muito. Então, tem que o enfermeiro estar capacitado para fazer um bom recorte na bolsa, porque se o estômago é ovalado, você tem que cortar ovalado a bolsa, a plaquinha da bolsa, tá? Se for redondinho, corta redondo. Então, não pode deixar sobra de pele para que esse efluente entre em contato com a pele. Então, uma das formas de prevenir, no caso da ostomia, da ileostomia, né, de prevenir essa dermatite em razão do pH, em contato com a pele, que é pH neutro, né? Isso. Uma das questões é observar o recorte. O recorte da bolsa. Da bolsa, isso. Mas você ensina isso para a família? Sim. Ou para o portador? Sim. É mais criança ou mais adulto? Não tem faixa etária, não. Não tem faixa etária? Não, tá? Então, assim, é muito complicado, porque além de você receber um paciente totalmente desorientado, eles têm já, assim, eu falo um duplo impacto, né? Porque você, quando recebe a notícia de uma doença, né, principalmente o câncer, e de uma ostomia que seria o tratamento dessa doença. Então, ele chega, assim, muito debilitado para nós, né? Ele não tem vontade de sair de casa, sabe, com odor, ele pensa que todo mundo está sentindo o cheiro, né? Então, é bem complicado mesmo. Então, ele chega, assim, bem para baixo, sabe? Com muita dificuldade. Então, quando ele chega para mim após o operatório, né? É daí um mês. Às vezes, já está com dermatite, porque o recorde já vem errado, né? Do hospital. Então, nós temos aí o creme barreira para estar passando, né? Utilizando nesse paciente. E esse creme barreira é a base de quê? Eu sou bem curiosa. É, o creme barreira é um... Porque, às vezes, a população começa assim, olha, passa óleo, não sei o quê, passa óleo de girassol, passa manteiga, não sei das quantas. E começa a inventar uma série de situações que são mitos, né? E aí, acredito eu, que não vai melhorar, mas sim vai piorar, porque acaba até fazendo uma infecção. É, o creme barreira, ele é importado, né? Ele é da mesma marca das bolsas, né? As bolsas coletoras. E ele é a base de óleo mesmo, tá? Mas, assim, é um creme que você usa duas vezes, já melhora bastante, né? Aí a gente orienta que é passado, deixado 10, 15 minutos sem a bolsa, né? Porque não cola, porque a placa do hidrocoloide da bolsa, em contato com o óleo, não segura. Então, a gente tem que orientar, fazer essa orientação, ó, passou o creme barreira, retira todo com água e sabão, depois você cola a bolsa. Ah, não pode permanecer o óleo, ao contrário do que a gente pensa, que nem você falou lá no nenê. No nenê, a gente dá um banho, né? E aí, já passa a pomada e mantém a pomada. É. No caso, aí não vai colar. Não vai. E ele absorve, assim, tão rápido? Absorve. Quanto tempo tem que deixar? 10 minutos. 10 minutos sem a bolsa, né? Ele já faz um bom efeito, ele é, assim, muito rápido mesmo e é o que eu tenho, né? Assim, usado nos pacientes, tem dado bom resultado. E esse creme barreira, ele só tem no programa ou ele tem na farmácia? Tem na farmácia. E chama creme barreira? Creme barreira mesmo. Então, você que é portador e que, às vezes, não tem condições de acesso, né? Às vezes, por transporte, locomoção ou alguma outra situação, você também encontra nas farmácias esse creme chamado creme barreira? Creme barreira, tá? Geralmente, a gente orienta mais aqui o Moarama, né? Que o Moarama tem um acesso, assim, né? Mais, é maior, né? Em relação a esses produtos industrializados de fora. Então, o Moarama, agora eu não sei os municípios. Os municípios, eu acredito que não tenha, tá? Mas... No protocolo, você recebe do Ministério da Saúde a bolsa e o creme e o cinto, falando em listomia ainda, tá? Ou vocês recebem o financiamento pra fazer licitação e compra e aqui no município tem disponível pra comprar? Não, nós recebemos através de licitação, né? Que é junto com o programa de órtese e prótese, né? Do CISA. Então, nós recebemos através de licitação. Então, essa implementação de adjuvantes foi eu que coloquei, né? Pra tratamento, porque não adiantava nada o paciente vir lá pra mim, sem eu ter o que tratar ele, né? Só conversar não vai resolver. Exatamente. E só orientar o tipo de bolsa não seria viável. Então, nós introduzimos, né? Os adjuvantes pra atender melhor esse indivíduo de colostomia ou iliostomia, né? Dependendo da... Pra cada ostomia, pra cada abertura... Abertura, né? Pra cada abertura é um modelo de bolsa? Um modelo de bolsa, tá? Então, um estômago, a gente chama estômago, né? Que seria uma boca, onde você é exteriorizada ali na parede abdominal, aonde que é coletada a urina ou fezes, né? Ou a iliostomia, que é bem líquida. Então, dependendo... Ah, não é só fezes? Não. Eu sei que era só... Não, não. Aí, dependendo da porção do intestino, que é exteriorizada, né? É um tipo de estômago, tá? Então, o estômago, às vezes, ele é bem construído, tá? Ele é protuso, passa um pouquinho da base, né? Do abdômen e outros são retraídos pra dentro. Então, essa... Como dizemos assim, esse tipo de estômago, ele é complicado, tá? Porque quando ele tem a protrusão, ele cai direto dentro da bolsa coletora. Quando ele é retraído, ele entra por baixo da placa e vaza onde que dá as dermatites, tá? Então, na porção inicial do intestino, nós chamamos, as fezes são bem líquidas e corrosivas. Então, é o lado direito do abdômen. No transverso, ela já é semilíquida. Então, ela já é um pouquinho pastosa. Então, conforme o intestino grosso vai macerando o bolo fecal, vai retirando as enzimas, né? A acidez do bolo fecal. Então, conforme ela passa, que já no descendente é reto-segmoide, as fezes já são formadas. Então, do lado esquerdo do intestino, não tem tanta complicação que nem tem do lado esquerdo. Direito. Direito, desculpa. Então, do lado direito, complicação você tem sempre. Então, só pra gente poder fixar um pouco o que você falou, que você fala bastante, né, Angela? No caso de dermatites provocadas por ostomia em relação à questão do pH, a prevenção mesmo é o uso do creme barreira. Isso. E aí, é importante você que utiliza, ou você que tem algum conhecido na família, que utiliza e às vezes desconhece, é importante fazer uma higiene prévia, né? Após essa higiene, então, aplicar o creme e aguardar 10 minutos pra que tenha a absorção da pele. 10 minutos, faz novamente a higiene e aí pode colocar a bolsa. Aí seca, né? Não pode ter contato com água, que a placa do hidrocoloide não cola, né? Com umidade. Então, seca bem e coloca o sistema coletor. Quais são os tipos de bolsa? Então, é... Que nem eu havia dito, cada tipo de estômago é um tipo de bolsa. Então, no estômago retraído, que a gente fala que é pra dentro, tá? Então, nós usamos o tipo de bolsa convexo, tá? Ela tem um abaulamento na placa, né? Onde que, quando você coloca no paciente, o estômago ele sobe. Ele subindo, aí o efluente cai direto no saco coletor, tá? E pra uma colostomia protusa, né? Que passa um pouquinho da parede abdominal, nós temos a base plana, tá? Então, é o sistema coletor plano, tá? Então, não tem aquele abaulamento, ele é reto, né? E nós temos bolsas de uma peça e duas peças. Aí depende do paciente. Se o paciente se sentir melhor com duas peças, a placa, ela é colada diretamente ali no estômago e é retirado o saco coletor. Então, ele permanece com a placa, ele retira o saco coletor aonde ele pode fazer a higiene, né? Onde ele queira fazer, tá? Já a de uma peça, não tem como retirar. A higiene é feita ali mesmo. O paciente tem que desprezar todo o conteúdo, né? De dentro do saco coletor e ali mesmo ele fazer a higienização. Então, ele não tem como tirar e levar pra onde ele queira pra fazer a higienização. É ali mesmo, coladinho junto dele, tá? Então, nós temos essas opções. A convexa, que também pode ser de duas peças, né? E a base plana. Então, é fixa ou de duas peças. Então, Gerardo, quais os cuidados com a bolsa? Todos os cuidados agora. A bolsa, ela não pode ficar mais que um terço de efluente, né? O saco coletor, que nós chamamos. Até um terço tem que esvaziar, tá? Tem que retirar todo o efluente, lavar com água e sabão. Nós não orientamos nada de soro, nada de coisas supérfluas, tá? É água e sabão, tá? O sabonete líquido. Então, coloca ali dentro, chacoalha bem, despreza o conteúdo. Então, a higienização da bolsa é essa, não existe outra. E além de um terço, né? Que não pode deixar passar, porque pesa e vai descolando, né? A placa. Tem a questão do... Como é que nós digamos, assim? Da fixação? Não, não. De quanto tempo? E quanto tempo dura uma bolsa? Não, cinco dias. Cinco dias? Cinco dias. A cada cinco dias ele troca? Isso. E ele recebe do programa... Doze bolsas, é. Aí, a cada dois meses é feita, né? A reunião, é. E a questão dos gases, tá? Os gases, lembrei. Os gases, ele também faz com que fica um abaulamento na bolsa e aquilo ali, se não soltar os gases, ele estoura a bolsa, tá? E o paciente fica desconfortável. A questão do cheiro ou dor? A gente orienta bastante a parte dietética, né? Que é o consumo mais de maçã, né? Frutas, assim... Mais fibras. Mais fibras, né? Tirando, então, brócolis, né? Couve-flor. Então, isso aí é o que dá mais odor. Então, consumir mais maçã, iogurte, né? Um queijo, que dá menos odor. No serviço... Eu não tô perguntando o Cisa, mas assim, nos serviços, de uma maneira geral, uma vez que é uma proposta do Ministério da Saúde, existe uma equipe multiprofissional, Angela? Vocês trabalham, assim, o psicólogo pra atender a questão emocional desse paciente? Porque é uma agressão, né? Ele se sente agredido ou até mesmo é uma amputação, né? Uma perda de um pedaço do corpo. Porque mal ou bem faz uma ostomia ali, muda a vida. Da questão da nutrição, vocês têm uma equipe... Nessa equipe também, o nutricionista, você falou assim que alguns alimentos interferem nessa questão do odor. Você tem uma... Temos. Temos a nutricionista, temos, né, a parte também... Assistente social. Assistente social e a psicóloga também, tá? Então, é uma equipe muito... Se eles quiserem procurar o serviço, tá? Mas muitos não procuram. Então, eles me procuram mais pra saber como que é realizada a troca, como que é feito os cuidados, né? Então, assim, a gente orienta eles. Ó, procura o psicólogo, vai fazer uma consulta. Mas, normalmente, eles não procuram. Você acha que não procuram por desconhecimento, por preconceito, por falta de tempo? Eu acredito que por preconceito mesmo, tá? Porque a gente orienta. Fala, ó, nós temos o psicólogo, né? Temos a nutricionista. Ah, mas eu tô bem, não preciso, sabe? Então, a gente dando as orientações ali, eles já ficam satisfeitos. Então, dentro dos cuidados de enfermagem, em relação à bolsa de colostomia, ou bolsa de ostomia? É, tanto faz. É a questão da troca, a cada cinco dias. Isso. A questão da higiene, então, é água e sabão. Água e sabão. No caso do dermatite, usar o creme barreira. As bolsas, o Ministério fornece doze bolsas a cada dois meses. Participar das reuniões é importante. A questão do esvaziamento de gases também. Também. E só pode ter preenchimento de um terço. Um terço só da bolsa, tá? Daí tem que desprezar todo o conteúdo, né? E fazer a higiene. Outra coisa que a gente pede para o profissional enfermeiro observar, são as intercorrências, tá? Por exemplo, assim, o estômago, a cor dele natural, é vermelho, vivo, brilhante, tá? Se, na hora, você for fazer a avaliação, ele está ali com presença de sangramento, pode-se ter uma hemorragia, porque o estômago, ele não tem dor, não tem terminação nervosa, então, pode ter um sangramento e o paciente nem perceber. Então, você tem que orientar o paciente a sempre estar olhando o estômago, por mais difícil que seja, né? Ver se não está tendo sangramento, né? Se não está tendo um garroteamento ali, ele fica amarelo, né? Fica cianótico. O garroteamento é do quê? Às vezes da própria alça mesmo, ali, né? Ele sutura alguma veia, alguma, né? Aí, não tem a irrigação que precise para ir até o estômago. E orientar também se tem alguma decência de sutura, se tiver, né? Pode estar entrando dentro da parede abdominal, né? Vazando ali, é perigoso. Então, tem que sempre observar isso aí. E cuidar com o efluente, a cor, né? Se não está tendo muito líquido. Também é uma intercorrência. Também é uma intercorrência, porque daí ele vai perdendo, né, toda a parte de água. Então, fica desnutrido, desidratado, né? Então, tem que observar se não está tendo muita diarreia. Por mais que seja líquida, então tem uma certa quantidade durante o dia, né? Observar o quê? As dermatites. Se não tem ali na pele, pele e estomal, né? A presença de dermatite. Granulomas, que é muito comum. Que são tipo verrugas no estômago. E o que que dá o granuloma? O que causa? O granuloma já vem da diverticulite aguda, né? Então, dentro do intestino já tem essas bolsas de pus. E ele sai também pra fora. Então, esses granulomas é processo cirúrgico. Tem que retirar, tá? O prolapso, que nós temos vários casos de prolapso, que é o deslizamento do intestino sobre ele mesmo. Ele vai saindo pra fora. Tem pacientes que têm 20 centímetros, 30 centímetros de prolapso, né? Desse intestino. E é muito incômodo, porque é pesado, né? E o prolapso acontece em função da própria patologia? Da própria patologia. E o esforço também que ele faz. Aquela pressão abdominal que ele faz, aí ele vai se deslizando, né? Porque ele é úmido. Então, o paciente importador de hemostomia também tem que tomar cuidado com o peso. Tem que tomar cuidado com o peso, exatamente, tá? Pode fazer essa atividade física? Pode, mas leve, tá? Nada de pegar peso, de fazer pressão abdominal, né? Pra que esse intestino não se deslize sobre ele mesmo e forme-se um prolapso. E também as ditas hérnias. É esse o problema, né? Então, as hérnias são bastante comuns, né? E também é tudo processo cirúrgico. E doloroso. E doloroso. Ângela, esses processos, eles são reversíveis? Quer dizer, a pessoa que precisa fazer uma holostomia vai fazer e vai permanecer pro resto da vida? Ou tem situações que é reversível? Aí depende, tá? Tem colostomias que são permanentes e também que são reversíveis, né? Então, assim, depende muito da patologia que acometeu esse intestino. E o tempo pra reversão é uma questão que depende? Seis meses. A partir de seis meses, né? Já tem um protocolo que se você tem indicação de fazer a reversão, a partir de seis meses, que já tá tudo cicatrizado, tudo bonitinho, faz-se a reversão. Aí lembrando pra quem está nos assistindo, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico médico, né? Exato. Quem define se a reversão será possível ou não, mesmo tendo o protocolo de a partir de seis meses, a avaliação é uma avaliação médica. E aí ele é quem, é o profissional médico, quem determina se essa reversão vai acontecer ou não, que será um procedimento cirúrgico também, né? Também. Vai voltar ao ponto inicial, porém agora sem a patologia. É. Porque na verdade, quando se faz a colostomia, fica assim um pedaço, né? Do intestino lá dentro. Então, quando ele vai fazer a reversão, ele pega esse trato que foi exteriorizado e junta e emenda. Então, só o cirurgião mesmo que fez a colostomia que pode fazer a reversão. E nós temos o profissional aqui em Morama que faz? Temos, temos sim. Faz a colostomia e faz a reversão. Tem os coloproctologistas, né? Tanto pra adulto como pra criança. Pra criança. E uma curiosidade, né? Às vezes a gente escuta o paciente falar assim, olha, mas é tão caro, como é que eu vou comprar? Como eu vou comprar se acabar lá no SUS? O custo de uma bolsa, ele é realmente assim, muito fora da realidade do paciente? Hoje uma bolsa tá em torno de uns 30 reais. É, que são caras. Cada cinco dias. Cada cinco dias você gastar 30 reais, inclusive pacientes que são, né, poder de aquisitivo baixo, é bem complicado. Então, é por isso que nós lutamos muito. Inclusive, nós mandamos já um projeto pro Ministério da Saúde, né, em Brasília, pra desvincular o projeto junto com a órteses e próteses pra vir só pra colostomia. Então, a gente tá tentando pra aumentar o valor pra gente comprar mais bolsa, porque realmente... Falta. Falta bolsa. E essa é uma reclamação, assim, pertinente, sabe? Que sempre tem as intercorrências, às vezes dá diarreia, às vezes não segura. E quando faz químio também, né, tem uma inúmera, né, que não dá, assim, pra eles segurarem mesmo mais que cinco dias. Ok. Ângela, pra encerrar, né, nós falamos bastante sobre um assunto que você ministra, uma oficina na jornada de enfermagem, que acontece anualmente aqui na Universidade Paranaense. Qual é a sensação de você voltar agora, no nosso intervalo você tava conversando, que você já vê em algumas aulas da disciplina do professor André Esteves, do curso de enfermagem, e qual é a sensação agora de você voltar, regressa, ministrando oficina, na casa, na sua casa, né, na casa em que você começou a sua vida profissional? Ah, Maricela, eu me sinto honrada, né, porque, assim, é um assunto que, como você falou, é pouco abordado, né, e eu quero mesmo passar, né, pra esses futuros profissionais que existem, né, esses pacientes, eles não estão invisíveis na sociedade, eles vão chegar pra você uma hora ou outra, e você tem que ter conhecimento. Precisa fazer especialização, aperfeiçoamento, né? Se você vai investir nessa área, você precisa ter esse conhecimento técnico-científico. Porque eles chegam, assim, muito debilitados, e você precisa ter um bom conhecimento pra estar passando segurança pra ele e fazer as coisas certas. Ok, Angela, mais uma vez, muito obrigada pela tua presença aqui, tenho certeza que foi muito rica, foi muito rica os teus esclarecimentos a quem está nos assistindo, né, existem muitas dúvidas a respeito dessa questão, e muitos mitos também. Obrigada, parabéns aí pelo teu trabalho. Eu que agradeço, Matissella. Nós ficamos por aqui, até o próximo programa, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.